Então, em primeiro lugar, se você não tem medo, você tem uma tendência muito maior ao diálogo. Se você tem uma pessoa, um cliente, um fornecedor de algum serviço, um amigo, um colega de trabalho, e você não sente naquela pessoa uma ameaça, você consegue dar risada, ser condescendente, ser simpático, não esquenta a cabeça, meu amigo, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar sobre isso, ou então esquece isso, não liga não, isso é besteira. Mas se essa pessoa para você é uma ameaça, você não se permite ser tão querido, tão condescendente, você já se arma, porque se é uma ameaça, eu preciso blindar a minha defesa. E aí começa o mal-entendido, aí começam as agressões. Quem é casado ou quem namorou algum dia sabe perfeitamente do que eu estou falando. Um dos dois diz uma palavrinha, não era nada demais, mas o outro não gostou daquela palavrinha, ou não gostou do tom da voz, ou não gostou da fisionomia. E aí já azeda na resposta. Aquele que disse aquela coisa, talvez não tenha dito com intenção, mas agora que o outro azedou, este azeda duas vezes mais. E começou uma lindíssima briga de casal, que provavelmente vai durar a madrugada inteira, e se não sair tapa, ainda estamos no lucro. E amanhã de manhã os dois têm que trabalhar. Cansados, porque não dormiram. Machucados emocionalmente. Não há nada que machuque mais emocionalmente do que uma briga de casal. E aí cada um pega o seu carro ou pega a sua condução. Primeira pessoa que disser alguma coisa errada, o olhar torto, toda aquela carga de frustração, de agressividade, de baixa autoestima, vai ser derramada em cima do outro. E isso se acontece lá no escritório, depois que a pessoa chegou lá. Compromete a carreira seriamente. E se for na faculdade? Você destrói uma amizade que poderia lá na frente ser um colega de trabalho com o qual você estivesse intercambiando informações, dicas importantes, talvez clientes. Talvez você tenha se empombado com o professor da faculdade e aí ferrou. Aí não passa mais. Tem que pedir transferência, porque com aquele professor você não consegue mais ser aprovado. O cara vai implicar com absolutamente tudo. Mas por quê? Talvez uma briguinha que você teve com a namorada na noite anterior, aquilo tudo vá se manifestar numa fisionomia, num tom de voz agressivo, um enfrentamento desnecessário. Nós todos temos que ser cartões de visitas do nosso trabalho. E temos, nós alunos, temos que ser cartões de visitas da nossa cultura, da nossa filosofia, do nosso método. Há muito tempo, há alguns meses, eu trouxe aqui um cartão de visitas e mostrei para a turma. Alguns de vocês estavam aqui. Aí eu mostrei o cartão de visitas e disse, olha, eu recebi esse cartão aqui. E as pessoas iam olhando e eu ia acompanhando a fisionomia das pessoas. E alguns olhavam assim, outros faziam assim. E depois eu perguntei, o que vocês sentiram quando pegaram nesse cartão de visitas? Mas esse cartão de visitas estava amassado, estava sujo. Tinha até uma nódoa de gordura no cartão de visitas. Quem foi o animal que deu um cartão desses? Pois é, ninguém faria negócio com uma pessoa que tivesse o desplante de entregar um cartão de visitas imundo e amassado. Pois nós somos cartões de visitas de tudo. Nós somos cartões de visitas da nossa família. Quando você diz, ah, eu sou filho do fulano, eu sou Silva, eu sou Pereira, você está sendo o cartão de visitas da sua família. Você é um cartão de visitas da sua religião. Ah, eu sou o devoto da religião tal, assim, assim. A tendência é as pessoas dizerem, ah, então todos os dessa religião são assim. Você é um cartão de visitas da sua profissão. Alguém passa por uma experiência desagradável com um profissional, técnico de não sei das quantas, um engenheiro, arquiteto, advogado, médico. A tendência é a pessoa dizer, todos são assim. Esses, aí diz o nome da profissão, são todos uns. E o que vai sair depois nem queira saber. Você é o cartão de visitas do nosso trabalho também. Os alunos são cartões de visitas. Os instrutores muito mais. Mas até o aluno, porque se um aluno nosso, num conflito, uma situação qualquer que surja, na sua família, com papai, mamãe, irmão e tal, esposa, marido, a pessoa olha para você e diz, mas isso aí que você está fazendo deixa você nesse estado? Então nós somos cartões de visitas mesmo. Imagina no trabalho, imagina na vida. Temos que nos preocupar com isso o tempo todo. Poder gregário, boa educação, bom comportamento. E isso nós estamos apertando bastante nesse sentido a ponto de, para a futura formação de novos empreendedores, duas coisas. Uma, se o aluno futuro empreendedor do método denota qualquer tendência, dificuldade com relações humanas ou falta de educação ou que ele é meio encrenqueirinho ou alguma coisa, mesmo que seja uma migalha, uma coisinha assim transparente, de tão pequeno que seja, esse cara não pode mais se tornar instrutor. Nós não deixamos. Peço às federações, presidentes e vice-presidentes das federações, não deixem. Essa pessoa não pode entrar na nossa família. Duas coisas. É que o instrutor que não tiver essas qualidades corretas, ele não pode formar outro. Se ele não tem, não é impecável, não é um exemplo de boas relações humanas, educação, honestidade e tudo mais, as federações não deixam mais que ele apresente ninguém para a formação, porque quem ele for apresentar ou é como ele, porque já era, porque sentiu afinidade e por isso disse ah, eu vou fazer aula com essa pessoa, porque não vejo nada demais no comportamento dela, aceitou assim, ou porque foi contaminado e durante toda a formação ele aprendeu como é a neurose, como é mesmo? Aprendeu errado. Então, durante toda a sua formação ele terá aprendido errado com aquele que não tinha um comportamento exemplar. Então, hoje nós estamos apertando muito com relação a isso, estamos dando muita atenção não pode entrar ninguém novo no nosso círculo de profissionais se a pessoa não for impecável. E ninguém pode formar novos se ele, instrutor, não for impecável. Se ele não for impecável, ele não pode formar novos. Então, como é que nós vamos evitar problemas futuros? Não deixando que as pessoas que não sejam escolas vencedoras formar novos ou pessoas, instrutores que não sejam exemplares, impecáveis, formar novos. e aí as pessoas